Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque e nada mais. Pra fazer feliz como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez e cada dia é o primeiro dia outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Sempre estaria aqui te amando, desejando e pedindo que Deus continue abençoando o nosso amor. Que só por Deus segue vivo, lindo, abençoado, lindo. Porque te amar me faz bem, me faz feliz. Quando esse amor chegou, o tempo parou. A vida virou uma canção, e não há nada melhor do que amar você, meu bem. Eu nunca vou te perder, pois foi Deus que me deu você. Então, nesse sonho lindo de amor que eu vivo encantado, Eu nunca vou acordar, jamais irei acordar, pois esse amor que tocou a nossa vida De uma forma tão bonita, tão linda, nos fez viver e acreditamos que Deus abençoou a minha vida e a sua E me fez para você, e você para mim, quando te olho hoje, quando vejo, de repente estou eu sorrindo A gente ter se encontrado me deixou tão contente Como é, meu bem, que eu não poderia te amar tanto assim Você é tudo pra mim E quem ama de verdade sabe escutar o que cada batida do coração tem a nos dizer Ah, meu bem, eu amo tanto você Eu te amo mais do que tudo na vida Te amo por toda a vida, minha paixão Minha vida, minha princesa linda Eu sou louco por você Sou e estarei sempre ao seu lado Eu, meu bem, eu estou aqui falando de amor E pensando em você a todo momento, meu bem E para que você entenda que eu sou louco por você Saiba, meu bem, que eu sinto um imenso prazer em meu coração De te dizer que a todo instante você está em minha mente No meu coração E que daqui pra frente seremos somente você e eu Olha, às vezes o ouvido não consegue entender o que as palavras não falam Mas só quem ama entende o que as rosas exalam Quando Deus nos deu a chance de amar um ao outro Entendemos que o nosso amor será para sempre E te querer eternamente é o meu desejo O meu futuro É o meu maior prazer Quando te olho Eu sinto que valeu a pena esperar 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 foi a melhor coisa Que me aconteceu Pois quando você chegou Valeu a pena Cada lágrima Cada oração Ter esperado apesar dos problemas Foi difícil por tantas coisas Mas tudo que passamos Nos fez Amar um ao outro Ainda mais E eu sou feliz E eu sou feliz Por ter você Comigo Sou feliz Pois foi Deus Quem fez você Pra mim E eu nunca vou te esquecer Amor Te levarei sempre Comigo Você tem tudo O que eu sonhei E eu não saberia viver sem você Sem sua mão Sem sua mão Para me acalmar Sem seu olhar Para me entender O meu mundo não existe E eu não existo sem você Sem ter você na minha vida Sem seu calor Pra me aquecer Meu mundo não existe Meu mundo não existe E eu não existo Longe de você Pois foi Deus Pois foi Deus Quem fez você Pra mim Meu anjo Foi Deus Que uniu O nosso amor Minha princesa Foi Deus Foi Deus Que fez com que nós dois Estivéssemos apaixonados Eternamente Um pelo outro E é Deus Que me faz Falar de amor Pra você Em forma de poesia Com muita alegria E prazer Pois um dia Meu olhar Olhou O seu E meu olhar Viu no seu olhar O amor Desenhado No céu Dizem que só Homens Tolos Se apaixonam Se isso For realmente Verdade Descobri Que sou um tolo Ah, mas não me importo Por te amar Posso ser tolo Tolo seria De verdade Se eu não te amasse Tanto assim A nossa juventude A nossa vida A alegria De mãos dadas Seguiremos Sempre juntos E o tempo Ah, o tempo As águas do rio Que descem Que não param De correr Tantas primaveras Quero comemorar Com você E o seu corpo A completar o meu Ah, meu bem Tanta coisa Em meu coração Aconteceu Seu coração É minha eterna morada Assim como o meu coração É eternamente seu Infinito É esse amor Infinito E mais bonito Por isso Te desejo A todo instante Pois você, meu bem Invadiu meu coração E roubou Meus beijinhos E o meu amor E o meu amor Para você Receba Meu abraço Gostoso Com amor E meu beijo Sedento Com vontade Ardente Ardente Amar você Amar você Desesperadamente É o meu maior prazer Te amo Te amo muito Vida Te quero Para sempre Ao meu lado Seu colo E seus carinhos Que vontade Danada Eu tenho De todos Os seus beijinhos Te fiz Te fiz Esta declaração De amor Com todo o carinho Do meu coração Espero que você Goste minha vida Que compartilhe Que confira Sua inscrição Em nosso canal E que Principalmente Deixe aquela Mensagem Romântica E apaixonada Nos comentários Um beijo Gostoso Do seu Mineirinho Apaixonado Apaixonado